O Brasil lidera a produtividade agrícola na América Latina e Caribe e apresenta índices de crescimento acima da média mundial. A informação consta em um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O crescimento da produtividade do Brasil é de 3,6% ao ano, enquanto na América Latina foi verificado um aumento de 2,6%. 0,86% nos países desenvolvidos e 1,98% para o conjunto de países em desenvolvimento. Os dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostram também que, junto com o Brasil, China, África do Sul e países do leste europeu, são os que apresentam as maiores taxas de crescimento da produtividade. De acordo com o Ministério da Agricultura, entre os fatores que contribuem para esses resultados estão o avanço na área de pesquisa, o aumento das exportações, a variação positiva dos preços internos e a ampliação do crédito rural.